Para, 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 para tudo, apaga luz, apaga luz, apaga luz, apaga luz, que é isso amor, no escurinho, não vou para o hospital meu trota Então, essa dança foi tipo um desafio para mim, porque eu não estava acostumada com esse estilo, aí quando eu vi as pessoas fazendo, eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, tipo assim, eu não acredito muito, aí minha mãe fala assim, não, você vai conseguir, você vai Aí eu fiquei ensaiando com a minha professora de dança, né, ela me passou o passo Ela vai todos os dias na sua casa? É, umas duas vezes por semana Aí ela me passou, e aí eu fiquei treinando, 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 e na primeira aula eu já peguei, só que aí eu fiquei ensaiando mais, e aí eu gravava, aí tipo, tá, chega essa parte, tá ok, mas não gostei tanto Aí eu ia lá, fazia de novo, fazia de novo, porque eu sou muito perfeccionista, né, então tipo, eu queria que eu ficasse Quantas vezes você grava para, tipo, sair o vídeo? Muitas Olha, às vezes demora demais, até um TikTok bobinho, eu demoro, tipo, no mínimo meia hora para mais, assim Caramba! O povo acha que é fácil, né? Mas você vai ensaiando e gravando? Sim Ah, tá Vocês sabem que eu fiz uma vez uma publi no TikTok, né, e aí quem inventou a coreografia da bendita publi foi a Vanessa, Vanessa Lopes A Vanessa também dança muito Aí eu falei para a Marca, falei, ó gente, olha só, eu não sei dançar esses negócios, eu juro por tudo que é mais sagrado Eu fiquei do meio dia às oito da noite, tentando fazer a bendita da dança e ainda tinha que lavar o cabelo na metade do negócio Porque era publi de shampoo Meu Deus Eu fiquei desesperada, eu falei, olha, chama essa menina, né, por favor Ah, para eu tirar o celular da mesa? Gente, não sei o que está acontecendo Tá, tá, tipo, então, meu número está vazado Gente, eu estou até falando meio baixo, porque eu não estou me ouvindo direito, no começo eu estava me ouvindo, agora parece que deu uma baixada E eu estou sentindo que eu estou gritando Não, não está ótimo Não, então está Está incrível, fica à vontade Então, tá O que a gente estava falando? Ah, do publi E aí foi isso, aí foi ela que criou a bendita da coreografia, entendeu? Me ferrei Nossa, mas ela é maravilhosa também, né? Ela é demais E falando em collab, em dancinha, você gravou com a Charlie, né? É Charlie o nome dela, gente? Sim Sou muito de nome, Charlie Foi aquela vez que você foi para Los Angeles? Então, na verdade, eu fui para comemorar meus 15 anos para Orlando, não fui para Los Angeles E a gente ia ficar um período, né? Aí a gente... Não, pera, foi ano passado? Foi Foi começo de 2020 É, amiga, a pandemia começou mesmo no final de março Nossa, que para mim fazia, tipo assim, muito tempo que eu tinha visto, eu tinha acompanhado essa tour Foi ano passado É que foi no comecinho do ano passado, né? Aí depois disso já aconteceu tanta coisa que parece realmente que faz muito tempo Nossa, gente, parece que a gente está presa numa bolha há uns 4 anos, né? Parece, muito Desculpa, te cortei E aí, você foi para Orlando E eu ia só para, tipo, fazer minha festa de aniversário lá, enfim, curti a viagem Calma, você ia fazer festa lá? Você fez festa? Ou você escolheu trocar a festa no Brasil para... É, então eu escolhi a festa lá e fazer a viagem Aí, tipo, eu fiz uma mini comemoração com os amigos, eles também foram na viagem Só que eles foram embora antes e a gente ficou, acho que uma semana a mais Para, enfim, ficar na casa da minha tia, que eu tenho uma tia lá E aí, tipo, passou um tempo, eu estava mexendo no meu celular Aí eu entrei no Instagram e eu vi o anúncio de um encontrinho de TikToker que ia ter em Los Angeles Uma semana depois da data que eu tinha, que eu estava lá, né? Tipo, ia acontecer na semana seguinte Que você ia voltar, é isso? Isso, eu ia voltar antes Aí eu olhei assim e falei, mãe A gente não ia para Los Angeles, né? Aí eu falei, mãe, vai ter um encontrinho de não sei quem, não sei quem Não era da Charlie, era de dois outros De três, na verdade Que era o Dias Michael, que ele também, acho que tem 50 milhões no Tik Tok O Tony e o Andres, que são irmãos, né? E aí eu falei, mãe, eu sou muito fã, a gente precisa ir, não sei o quê E eles estavam mega estourados O encontrinho, acho que era de graça Era só simplesmente ir no shopping Aí eu falei, mãe, a gente tem que comprar passagem, não sei o quê E a minha mãe, como topa minhas loucuras, ela falou, vamos, né? Nossa, assim, a sua mãe, tipo assim, está do seu lado Desde quando a gente se conheceu, ela tinha o quê? Dez anos? Onze, doze? Não, treze Treze? Treze Não, gente, não faz só três anos, faz muito mais Gente, mas é que é muito Eu estou com o Júlio há quatro, era no comecinho Mas é que é muito importante mesmo, quem começa novinho, ter o apoio dos pais Assim, ter os pais presentes Não, sério, foi a base pra tudo Não, sério, foi a base pra tudo Não, sério, foi a base pra tudo Não, sério, foi a base pra tudo